O UFC finalmente oficializou José Aldo vs Henry Cerrudo para São Paulo, dia 9 de maio, valendo o cinturão peso galo. E o que eu disse aqui no canal recentemente sobre Israel Adesanya também vale para o americano, porque defender o seu reinado contra o maior campeão da categoria de cima, ainda mais em território hostil, demanda culhão, é confiar muito no próprio taco, ainda mais quando esse movimento não era exatamente obrigatório, José Aldo vem de duas derrotas consecutivas, não estava em rota de colisão, e ao mesmo tempo isso não configura numa fuga do Cerrudo, tentando evitar um desafiante mais complicado, porque o Aldo com 61kg já se provou luta dura para qualquer um. A opção por José Aldo e não por Peter Jan, por exemplo, foi uma questão de notoriedade, não de facilidade. E sobre o Cerrudo, não sei se preciso aqui reforçar que o campeão olímpico de wrestling estilo livre mais jovem da história dos Estados Unidos, à época, trata-se de um fora de série. E para quem suspeitava de ajuda do destino, acaso, sorte ou coisa do tipo, esse mesmo rapaz migrou para o MMA, tomou o cinturão de Demetrius Johnson e ainda nocauteou TJ Gelashaw e Marlon Moraes. Mesmo que você o ache constrangedor, que suas brincadeiras são desnecessárias, não ver o CCC como uma joia rara dos esportes de combate é basicamente negar as evidências. E o cara ainda não está satisfeito por já pertencer a um seleto grupo de grandes notáveis que pisaram no octógono. Ele tem um plano extremamente ambicioso para aí sim figurar numa lista de dois ou três que o coloca no Mount Rushmore do MMA. Para começar, é curioso notar, baseado na minha própria experiência, como ele desafia as probabilidades. O cara não é exatamente grande nem para peso mosca, com 1,63 de altura e 1,63 de envergadura. Eu apostei no Demetrius Johnson nos dois encontros e também apostei no Marlon Moraes no UFC 238. E ainda acho, de fato, que o jogo não encaixa muito bem para o wrestler contra José Aldo. Se você quiser entender os meus motivos, é só clicar nesse card aqui de cima. Mas, ao mesmo tempo, ainda não perdi o juízo de achar que Henry Serrudo vem para cá como cordeiro sacrificial, com a cabeça na bandeja para satisfazer o mercado brasileiro, que não tem um campeão masculino desde 2017. Pelo contrário, mesmo achando que o brasileiro é favorito lutando em casa, considero que Serrudo tem uma chance irrelevante de seguir incrementando o seu legado. E caso esse cenário se materialize, imaginem só, Serrudo terá batido ainda o maior campeão peso pena que o esporte já viu. Ele viraria, basicamente, um devorador de lendas, né? Ele já fez isso contra o maior peso mosca que o esporte já viu e contra dois dos melhores pesos galos também. Sendo que o próximo passo, em caso de êxito, em São Paulo não é nenhum mistério. Serrudo já disse em alto e bom som, é Alexander Volkanovski. Ao que tudo indica, o atual campeão dos penas dará revanche imediata para Max Holloway. Como o primeiro encontro não foi tão parelho assim, né? Eu marquei 4x1 para o australiano, teve gente que marcou 5x0, ele larga como franco favorito nas bolsas de apostas. E por mais que Volkanovski seja forte e pesado em comparação ao Serrudo, é um cara de 1,68m contra um cara de 1,63m. Dá pra dizer que eles são minimamente compatíveis do ponto de vista físico. Ninguém em sã consciência vai dizer também que no combate corpo a corpo, né? Na troca de força, isometria, o Volkanovski vai manusear um campeão olímpico de wrestling estilo livre. Sei que muita gente pode parecer loucura, mas olhando rapidamente, sem analisar muito os fundamentos, não me parece um mismatch, uma luta completamente desigual. Digo que dá pelo menos jogo. Sei que todo esse mundo de fantasia é improvável, mas parem pra pensar. Em apenas duas rodadas, Serrudo tem alguma chance de ser o primeiro campeão de três categorias da história do Ultimate. E se isso acontecer, meus caros, por mais que ele não detenha recorde de defesas, invencibilidade, nocautes e finalizações, Serrudo pode pedir as contas, se aposentar e curtir a vida como pelo menos top 3 da história do MMA. Repito, alguém que planeja e está executando o plano tão ousado, deixando a zona de conforto de novo e de novo, é um talento raro, mas muito raro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Será que o José Aldo já corta todo esse sonho pela raiz no dia 9 de maio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o próximo alvo de Conome Gregor. Não está assinado ainda, mas o cara já decidiu. Pra descobrir tudo certinho, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.